Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Café com Trading. Pessoal, hoje eu trago para vocês novamente uma análise sobre o Minins, coisa rápida, tá? Só para mostrar para vocês o que foi que aconteceu hoje e mostrar para vocês novamente as minhas marcações que eu deixei para vocês. Bom, quem pegou as marcações e quem operou manipulações de mercado teve boas oportunidades durante o pregão, principalmente no início da manhã, certo? Então, eu tinha estas regiões para acontecer as manipulações, para quem sabe a gente fazer a entrada, então eu tinha essa região de imbalance, 50%, esse OB, esse key level aqui, um key level, vamos dizer assim, micro, porque na realidade o key level macro para mim seria esse aqui, e ele nem veio nessa região, outro key level aqui de continuidade da tendência e de baixa, né? Então, vamos ver o que foi que aconteceu hoje com as marcações que eu deixei aqui para vocês. E olha só, pessoal, o mercado ele abriu nessa regiãozinha aqui, né? Uma baita de uma indecisão com um doji, super volátil, né? E aí, então, ele rompeu essa região aqui de key level. Trabalhar em key level é muito arriscado, porque na realidade a gente não sabe fazer um trade no key level, né? Porque a gente não sabe se realmente vai haver a troca de movimentação ou não. Nesse caso aqui, não ocorreu essa troca, né? Ocorreu uma manipulação bem interessante aqui quando o mercado abriu. Olha só, houve um fecha fora, um fecha dentro, olha só, na linha de tendência, né? Veio buscar a região de imbalance, que eu falei para vocês. Essa região de swap zone também bem interessante. Deu entrada sniper na região de swap zone e ficou trabalhando abaixo de 50%. Se está trabalhando abaixo de 50% da movimentação, né? O mercado tende a ser baixista. Então, o mercado, né? Ele não quis trabalhar aqui em cima, né? Rejeitou essa região de cima, só vindo realmente fechar aqui este imbalance desta vela praticamente. Ocorreu manipulação para baixo e aí você poderia ter entrado vendido, né? Nessa manipulação, inclusive aqui na LTV. Entrado vendido com alvo, né? Na região do order block ou na região aqui no fundo do dia. Enfim, você sairia onde a sua barriga mandasse, né? Então, a gente tinha essa zona de liquidez, né? E uma região de order block que ela não foi rompida, né? Ficou trabalhando aqui em cima. Então, quando ocorreu este rompimento no order block, né? Um order block tende a ir buscar, né? Geralmente outros order blocks e foi assim que aconteceu. Se eu não me engano, acho que eu tinha um outro por aqui. Que eu não marquei, que eu já desmarquei aqui isso aqui tudo. Enfim, veio buscar uma região de order block bem importante, olha só, bem importante mesmo. E aí você poderia estar pensando em fazer aqui uma compra porque é a primeira estrutura, né? Que está se formando após um order block. Acho que era esse order block que eu tinha aqui, olha, nessa região. Esse cara aqui, olha, que passou direto. Esse order blockzinho aqui. Apaguei. Mas, enfim, quando chegou neste order block aqui, um dos order blocks bem interessantes, que tem dias que está marcado aqui no meu gráfico, deu entrada sniper, né? Então, quando ele fez a sua primeira estrutura, né? O que é que o institucional fez? Levou o preço lá para cima, mais de mil pontos, quase que 50% da movimentação. E aí a gente tinha também, quem pegou uma compra nessa região, tinha como alvo esta base, esse drop base drop. O mercado, ele não veio buscar ainda, não veio mitigar essa região. Veio mitigar esta vela de imbalance, né? Toda essa região aqui de imbalance abaixo do drop base drop, ele veio buscar. Só que a tendência estava muito forte, então não ocorreu aí essa manipulação aqui nessa região, né? Então, o mercado trabalhou desta maneira, vindo buscar aí zonas de order blocks, que foi bem interessante. Quem trabalha, né? Quem opera manipulações de mercado não teve tanta oportunidade assim de fazer trades, porque, afinal de contas, quem não pegou aqui em cima, né? Já ficou a ver na vista, principalmente quem opera em cinco minutos. Em um minuto ainda deu alguma coisa, né? Mas foi demorado o negócio depois que ocorreu essa manipulação aqui em cima, certo? Então, o que nós temos para amanhã? Eu já tenho aqui, inclusive, marcado tudo aqui. A gente tem um canal aqui de baixa, né? O mercado está caindo, 50% de toda essa movimentação. O que leve aqui de troca de movimentação, caso houver. E também se perder aqui 50% da região, se trabalhar acima de 50%, vai ser mais comprador. E se trabalhar abaixo aqui, olha, deste order block, vai ser mais... Vai ser vendedor, né? Vai dar sequência, né? A tendência. Visto que aqui formou apenas a primeira estrutura após order block, então o institucional está visando, né? Fazer aqui, quem sabe, uma piscina de dinheiro para só depois, então, manipular e estopar o varejo, né? Não se sabe o que vai acontecer, mas nós temos este order block mega importante, esse que leve de continuidade, um order block aqui também mega importante. Perdendo este order block, tende a vir buscar este aqui, né? E subindo, a gente tem esta região também aqui de order block, este topinho aqui importante, né? Visto que o varejo também está visando o quê? Canal de baixo, reverte para cima, então pode acontecer, né? Uma manipulação aí, quem sabe, para cima. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar amanhã. Mas as marcações são basicamente estas, tá? Regiões importantes aqui embaixo de bloco de ordens, né? Com dinheiro preso do institucional, dinheiro inteligente. Vamos ver se vai acontecer essa troca, né? Essa troca aqui de movimentação, né? E aí a gente fica de olho nas manipulações, certo? Bom, se gostou do vídeo, deixa seu like. Tchau, tchau. Bons trades para amanhã.